Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos Romeiros da Mãe Aparecida Bom dia a todos Bom dia Nossa saudação fraterna de paz também a você Que reza conosco através das redes sociais do Santuário Nacional Estamos na Casa da Mãe Aparecida Santuário da Palavra Quarto Domingo do Tempo Pascal Dia das Mães E neste domingo de modo especial Estamos rezando por todas as mães Neste quarto domingo da Páscoa Nos faz uma bela expressão para Jesus Chamamos Jesus de bom pastor Todos os anos podemos meditar uma parte do capítulo 10 do Evangelho de São João Em que Jesus é apresentado como o bom pastor Aquele que oferece na gratuidade sua vida Por nossa salvação Esta é a centralidade da palavra neste dia O bom pastor Entrega sua vida Pela nossa redenção Também hoje estamos celebrando E rezando por todas as mães Nossa gratidão Nosso sentimento Enche o nosso coração Coração de filhos Por celebrar este dia Recordar Aquela Que nos deu a vida Ser mãe É carregar no corpo O dom da criação Da dádiva da vida E no coração o amor Que não conhece limites Pela vida toda Ser mãe É ser maior É abraçar o mundo através do milagre da vida É sonhar É acreditar É conquistar o futuro Em todos os momentos do agora Ser mãe É dar vida A vida É beijar o céu com os pés na terra É carregar no ventre A dádiva maior De toda a existência A vida Dom de Deus Parabéns por todas as mães E as nossas orações Neste domingo Estamos rezando por todos aqueles que fazem aniversário Aniversário de vida matrimonial José Ademar de Souza E Maria Lúcia Vieira de Souza Para aqueles que completam mais um ano de vida Andresa Lemes de Siqueira Maria Beatriz da Silva Batista Rezamos por todas as romarias presentes aqui no santuário da mãe Vindo de diversos estados Principalmente estados de Minas Gerais Serra do Salitre e Pedralva Vindo do estado do Paraná Marilândia do Sul Altamira e Tomazina Do estado do Espírito Santo Piúma De São Paulo Capital de Santo André Rezamos também Por aqueles Que partiram para a eternidade Por alma de Santina Catarina Minucci Olímpia de Andrade Cacemiro Francisca Bonix Báligo Osória de Andrade Por todas as intenções Que trazemos no nosso coração Pelas intenções Daqueles que rezam conosco Através das redes sociais E principalmente Pelas intenções Da grande família Dos devotos A família De Nossa Senhora Com muita alegria Com muita fé Vamos iniciar a Santa Missa Acolhendo o presidente Da nossa celebração Os ministros Os leitores E todo o povo de Deus Com o nosso canto Fiquemos em pé Cantemos Com muita alegria Número 2 Número 2 No folheto O ressuscitado O ressuscitado vive entre nós Amém Aleluia O ressuscitado vive entre nós Amém Amém Aleluia Não tem mais irmãos Eu estive morto Eu estive morto Eu estive morto Mas agora vivo Vivo para sempre Amém Amém O ressuscitado vive entre nós Amém Amém Aleluia Amém Aleluia O ressuscitado Vamos acolher Maria Maria em nosso meio Maria Mãe das mães Vens ao nosso encontro Pelas mãos das mães Uma salva de palmas Bem forte A nossa senhora aparecida Viva a senhora aparecida Viva a senhora aparecida Viva a mãe das mães Viva a mãe do ressuscitado Viva a mãe de Deus e nossa Sem peça Sem pecado concebida Viva a virgem imaculada A senhora aparecida A senhora aparecida A senhora aparecida Bom dia a todos Eu sou o padre Anderson Sou jesuíta E vim do Rio de Janeiro Eu trabalho Na universidade Que se chama PUC-Rio Pontifício Universidade Católica Do Rio de Janeiro Estou muito feliz E a minha mãe está aqui no altar Muito obrigado a todos Obrigado aos padres redentoristas Preside a nossa Eucaristia O missionário redentorista E prefeito do Santuário Nacional O padre Diego Antônio Acolhendo o povo de Deus Acolhendo o presidente Concelebrante E a você aí de casa Mais uma vez As nossas palmas Bem bonito Porque estamos felizes Estamos na casa Da mãe aparecida Estamos com o ressuscitado Estamos com a mãe Das mães Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz Do ressuscitado O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Meus irmãos e irmãs No início desta celebração Vamos reconhecer As nossas culpas Os nossos pecados Para que possamos celebrar Com dignidade O Santo Mistério Número 10 Número 10 Tende piedade Tende piedade Tende piedade de nós Tende piedade de nós Piedade Tende piedade Tende piedade de nós Tende piedade Tende piedade Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Número 15 Glória a Deus nos altos céus Paz na terra seus amados A voz louva um rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus 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 Deus e Pai nós os louvamos Com as nossas palmas Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e Pai Unigênio e todo o Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpando Nossas culpas perdoar em todo o santuário Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vós que estáis Vós que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus De Deus Pai no esplendor Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Liturgia da Palavra Deus deseja comunicar conosco A Palavra É a presença da eternidade Entre nós Pois nasceu do coração de Deus Por isso Ouvi-la atentamente É o que o Senhor nos pede Ouçamos Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Paulo e Barnabé Partindo de Perge Chegaram a Antioquia da Psídia Entrando na sinagoga Em dia de sábado Sentaram-se Muitos judeus e pessoas piedosas Convertidas ao judaísmo Seguiram Paulo e Barnabé Conversando com eles Os dois Insistiam Para que continuassem Fieis A graça de Deus No sábado seguinte Quase toda a cidade Se reuniu Para ouvir a palavra de Deus Ao verem Aquela multidão Os judeus Ficaram cheios de inveja E com brasfêmia E com brasfêmias Opunham-se Ao que Paulo Dizia Então Com muita coragem Paulo e Barnabé Declararam Era preciso Era preciso Anunciar a palavra de Deus Primeiro a vós Mas como a rejeitais E vos considerais Indignos da vida eterna Sabeis que vamos A palavra do Senhor Todos os que eram Destinados A vida eterna Abraçaram a fé Desse modo A palavra do Senhor Espalhou-se Por toda a região Mas os judeus Estigaram as mulheres Ricas E religiosas Assim como os homens Influentes Da cidade Provocaram uma perseguição Contra Paulo e Barnabé E expulsaram-nos Do seu território Então Os apóstolos Sacudiram contra eles A poeira dos pés E foram para a cidade De Incônio Os discípulos Porém Ficaram Cheios de alegria E do Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Nós somos Seu povo e seu rebanho Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Nós somos Seu povo e seu rebanho Aclamai ao Senhor Deus Ó terra inteira Servir ao Senhor Com alegria Ide a Ele Cantando Jubilosos Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Nós somos Nós somos O seu povo Seu rebanho Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Ele mesmo nos fez E somos Seus Nós somos Seu rebanho Seu povo E o seu rebanho Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Sabeis que o Senhor Nós somos Seu povo e seu rebanho Sim, é bom o Senhor E nosso Deus Sua bondade Perdura para sempre Seu amor é fiel Eternamente Sabeis que o Senhor Só Ele é Deus Nós somos Seu povo E seu rebanho Leitura do livro Do Apocalipse De São João Eu, João Vi uma multidão imensa De gente De todas as nações Tribos Povos E línguas E que ninguém Podia contar Estavam de pé Diante do trono E do cordeiro Trajavam vestes Brancas E traziam palmas Na mão Então um dos anciãos Me disse Esses são os que vieram Da grande tribulação Lavaram E alvejaram As suas roupas No sangue do cordeiro Por isso Estão diante Do trono De Deus E lhe prestam Culto Dia e noite No seu templo E aquele que está Sentado no trono Os abrigará Na sua tenda Nunca mais Terão fome Nem sede Nem os molestará O sol Nem algum calor Ardente Porque o cordeiro Que está no meio Do trono Será o seu pastor E os conduzirá E os conduzirá As fontes Da água Vida E Deus Enxugará As lágrimas De seus olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Eu sou o bom pastor Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo disse Jesus As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai Que me deu estas ovelhas É maior do que todos E ninguém pode arrebatá-las Da mão do Pai Eu e o Pai Somos um Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvados Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem é mamãe Levante a mão Vamos dar uma salva de palmas Para as nossas mamães E de uma forma muito especial Saúdo a Dona Lourdes Que é a mamãe do Padre Anderson Que está aqui presente Que alegria Padre Duas mães A mãe do céu E a mãe da terra Vamos dar uma salva de palmas Para a Dona Lourdes Dizem que a mãe de um padre É a mãe de todos Então na senhora também Eu rezo pela minha mamãe Que está lá em Minas Gerais Em Guaranésia Dona Ercília Rezo por ela Para que Deus a abençoe Com muita vida e saúde Saúdo os ministros da palavra Da Eucaristia O coral dos Romeiros De Nossa Senhora Saúdo você aqui no santuário E a você de casa Que reza conosco Através do aplicativo Aparecida Aparecida ao vivo As redes sociais do nosso santuário nacional Que bom ter a sua companhia Aqui na casa da mãe Aparecida Neste domingo dia do Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos O quarto domingo da Páscoa É conhecido como Domingo do Bom Pastor Domingo do Bom Pastor Você mamãe Você também é pastora lá na sua casa Que tem esta grande missão De cuidar De conduzir De corrigir De acompanhar E de amar os seus filhos A missão de mãe É missão de pastor De pastora É o que nós aprendemos Da palavra de Deus É muito bonito que Jesus sempre utilizou Uma linguagem muito simples Para que as pessoas Compreendessem a sua mensagem Por que pastor? Porque era a realidade rural Daquele tempo Era as pessoas Que cuidavam De rebanhos De ovelhas Jesus sempre utilizava Realidades muito concretas Para transmitir a sua mensagem Mas teologicamente É muito belo Quando Jesus afirma Eu sou Isso revela Isso revela Uma identidade Em várias Passagens bíblicas Nós encontramos Esta expressão Eu sou O pão da vida Eu sou A ressurreição Eu sou A videira Verdadeira Eu sou A porta Eu sou O bom Pastor Jesus sempre Mas não se consumia Mas não se consumia E ele diante Daquela visão Maravilhosa Ele fica Curioso Para saber Quem era Aquele que estava Falando com ele E Deus então diz Eu sou Aquele que sou Esta expressão É a raiz É a raiz De toda A identidade Da Santíssima Trindade Eu sou E no livro Do Apocalipse De São João Nós encontramos A conclusão Dessa identidade De Deus Eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim Aquele que é Aquele que era E aquele que vem Encontramos A essência De Deus Deus É eterno Para Deus Não existe O tempo Não existe O passado Nem o presente E nem o futuro Deus é Deus é Eternidade Por isso A Ele A glória E o louvor Pelos séculos Dos séculos Meus irmãos Irmãs Isso é muito bonito Nos diz Santo Agostinho Um grande santo Da igreja Que quando Jesus Afirma Eu sou Ele sempre utiliza Um artigo Definido Eu sou A porta Eu sou O bom pastor Eu sou O pão da vida Não é qualquer pão Não é qualquer pastor Não é qualquer videira Mas Ele é Bom Eu sou O bom pastor Assim como existe Mães Mães E existem Boas Mães Isso é muito importante Para que nós também Não coloquemos Tudo De uma mesma Natureza Jesus É o bom pastor É aquele Que tem Uma identidade Boa Isso nos faz Recordar O livro Do Gênesis Quando Deus Criou O universo Deus Criou o céu A terra Criou a natureza E viu Que tudo isto Era Bom Deus Criou o ser humano Criou o homem Criou a mulher E viu Que isso Era Bom E a mulher É aquela Que continua A missão De Deus Como geradora Da vida Por isso Que a mãe Tem esta grande Missão De continuar A missão De Deus No mistério Da criação Por isso Por isso Que o coração De mãe É aquele Que mais Aproxima Do coração De Deus Por isso Que quando a mulher Está grávida O que ela diz Que está Esperando Um bebê Não é assim Mulheres Esperar A mulher Só espera Porque quem Faz a vida Acontecer É Deus Deus É o autor Da vida E por isso A mulher Como geradora De vida É aquela Que mais Se aproxima Do coração De Deus Por isso Ser mãe É antes De tudo Uma missão Divina Uma sublime Missão Que até O próprio Filho de Deus Quis ter Uma mãe Nos diz As sagradas Escrituras Que Deus Enlouquecido De amor Conforme nos ensina Santo Afonso Desceu Do céu E se encarnou Se fez Semelhante A nós Sendo gerado No ventre De Maria E Maria Imagine aquela Jovenzinha Grávida Se hoje Para nós Uma gravidez Precoce Já é causa De muito Escândalo Imagina Dois mil Anos Atrás Uma cultura Judaica Uma cultura Patriarcal Imagina Aquela jovem Que aparece Grávida E ninguém Sabe Quem é O pai Imagina O comentário Dos vizinhos Você ficou Sabendo Que a filha Da Santana Do Joaquim Ficou Grávida Ninguém Sabe Quem é O pai Imagina Só Como foi Aquela Realidade Mas Maria Não Teve Medo Ela Encarou Esta gravidez Como Uma missão De vida Por isso Que nós Chamamos Maria Como Mãe De Deus A bendita Entre as Mulheres A escolhida A preferida Do Senhor E Maria Não Guardou Jesus Para si Mas Ela Sai Apressadamente Para Levar Jesus Pelo Caminho Para Sua Família Maria Se torna Missionária Maria É a Cheia De Graça Porque No Seu Ventre Está A Graça Verdadeira Esta Graça Encarnada Que Se Torna Visível Aos Nossos Olhos Através De Jesus Por isso Que nós Chamamos Maria Como Mãe De Deus Porque Jesus Era Deus E Se Maria É a Mãe De Jesus Então Maria É Mãe De Deus É O Que Nos Ensina A Igreja É O Que Nós Professamos Na Nossa Fé Meus Irmãos Irmãs Maria É Pastora Maria Assim Como Jesus Soube Conduzir Soube Educar Soube Cuidar Soube Corrigir Soube Acompanhar Nos Diz As Sagradas Escrituras Que Maria Esteve Presente Com Jesus Desde O Seu Nascimento Até A Sua Morte Mas Também Na Sua Ressurreição Maria É Exemplo Para Todas As Mamães Para Que Sejam Boas Pastoras Que Saibam Acompanhar Os Seus Filhinhos Desde Seus Nascimentos Mas Também Passando Pelas Dificuldades Da Vida Sempre Sempre Ajudando Sempre Acompanhando Sempre Apoiando O Filho Na Sua Missão Maria Não Guardou Jesus Para Si Mamãe Lembra Disso Você É Geradora De Vida Mas O Filho Tem Também A Missão Você Não Pode Guardar O Filho Para A Vida Inteira O Filho Nunca Será Um Bebezinho Sempre Por Toda A Vida A Mãe Aquela Que Prepara O Filho Para A Missão Assim Como Nossa Senhora Fez Jesus Compreendeu Isso Tão Bem O Exemplo De Maria É Para Todos Nós Exemplo De Boa Pastora Porque Ela Soube Compreender A Missão De Jesus Meus Queridos Irmãos Irmãs No altar Do Senhor Nós Queremos Alimentar Queremos Beber Desta Fonte De Vida Como Nos Diz A Segunda Leitura Do altar Do Cordeiro Emana Para Toda A Humanidade A Salvação Que Nos Vem Através De Jesus Deus Quis Contar Conosco Para Sua Obra Salvadora E Nós Também Queremos Contar Com Essa Presença Materna De Maria Para Que Possamos Continuar Em Nossa Missão Querida Mãe Aparecida Em Vosso Maternal Coração Nós Entregamos Todas As Nossas Mamães Vivas E Falecidas Ajudai Querida Mãe Para Que Todas As Nossas Mamães Possam Também Ser Boas Pastoras Para Conduzir Os Seus Filhos Seus Netos Suas Famílias Para Aquele Que É Verdadeiramente Para Nós O Caminho A Verdade E A Vida Intercede Mãe Querida Por Todas As Mamães Que Choram Pelos Sofrimentos Dos Seus Filhos Por Todas Aquelas Mamães Que Passaram As Mesmas Dores Que A Senhora Passou Coloca Mãe Querida Em Vosso Maternal Amparo Todas As Mamães Que Passam Por Dificuldades Por Duras Provações Para Que Assim Como Vós Mãe Aparecida Não Percam A Esperança Intercede Por Todos Nós Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido O Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu A Céus Está Assentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Dom Diário Divino Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio Espírito 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 Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Preces Para Vosso Povo Pastor Atendei-nos Tocai no coração De quem Menospreza A vida Das Pessoas E Da Natureza E Só Pense Em si Mesmo Rezemos Ao Senhor Senhor Bom Pastor Atendei-nos Olhai Olhai Com Bondade Para Aqueles Que Chamastes Para Vosso Santo Serviço Para Que Caminhem Na Santidade E União Com Vosso Povo Rezemos Ao Senhor Senhor Bom Pastor Atendei-nos Dai Vossa Paz As Mamães Parceiras Da Vida E Promotoras Da Alegria No Mundo E Que Elas Sejam Fortes Defensoras Da Dignidade Humana Rezemos Ao Senhor Senhor Bom Pastor Atendei-nos Senhor Deus Concedei-nos Viver Dignamente Nossa Fé Em Cristo Vosso Filho Ressuscitado E Caminhar Com Ele Para A Plenitude Vós Que Sois Nosso Deus E Viveis E Reinais Para Sempre Amém Liturgia Eucarística Partilhar E Agradecer Momento Do Nosso Ofertório Ofertamos Ao Senhor Pão E Vinho Com Pão E Vinho Ofertamos Também A Nossa Vida O Nosso Tia Nossa Romaria E De Modo Especial Todas As Mães Você Aqui No Santuário Também É Convidado A Fazer A Sua Partilha Através Dos Cofres Ao Longo Dos Corredores Ou Por Meio Dos Nossos Colaboradores Que Estão Identificados Faça Seu Ofertório Você Aí Em Casa Rezando Conosco Também É Convidado A Partilhar Neste Momento Através Do QR Code Que Está No Seu Vídeo Entre Em Contato Conosco Deus Lhe Pague Pela Sua Generosidade Na Alegria De Partilhar Cantemos Número 18 Cristo É O Dom Do Pai Que Se Entregou Por Nós Aleluia Aleluia Bendito Seja O Nosso Deus Aleluia 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 Bendito Seja O Nosso Deus Dai Graças A Deus Pois Ele É Bom Eterno Por Nós É Seu Amor Cristo É O Dom Do Pai Que Se Entregou Por Nós Aleluia Aleluia Bendito Bendito Seja O Nosso Deus Aleluia Aleluia Bendito Seja O Nosso Deus Orai 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 Amém Amém Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Temos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Mas Sobretudo Neste Tempo Solene Em Que Cristo Nossa Páscoa Foi Imolado Vencendo A Corrupção Do Pecado Realizou Uma Nova Criação E Destruindo A Morte Garantiu Nos A Vida Em Plenitude Unidos A Multidão Dos Anjos E Dos Santos Transbordando De Alegria Pascal Nós Os Aclamamos Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Céus E Terra Proclamam A Vossa Glória Os Ananas Alturas Bendito O Que Vem Em Nome Do Senhor Os Ananas Alturas Na Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E O Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis o Bom Pastor Eis o Mistério Da Nossa Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a Memória Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Os Oferecemos Ó Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornaste Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Recebei Ó Senhor A Nossa O O Ferta E Nós O Suplicamos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Faz De Nós Um Só Corpo E Um Só Espírito Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com O Nosso Bispo Orlando E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Lembrai Vos Também Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição Especialmente As Mães E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei Os Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Lembrai Vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Os Pedimos Tende Piedade De Todos Nós Dá E Nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus Com São José Seu Esposo Com Santos Apóstolos E Todos Os Que Neste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vos Filho Concedei Nos O Convívio Dos Eleitos Estendendo Neste Grande Ofertório Ofertamos Também A Vida De Todas As Nossas Mamães Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Obedientes As Palavras Do Salvador Iluminados Pelo Seu Divino Ensinamento Ousamos Dizer Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Sai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os males Ó Pai Dai-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo Salvador Vossa É O Reino Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Vós Que Sois Deus Com Pai E Espírito Santo Amém Que A Paz Do Ressuscitado Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo De De Nós A Paz Ressuscitou O Bom Pastor Que Deu A Vida Por Suas Ovelhas E Quis Morrer Pelo Rebanho Aleluia Eis Jesus O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Que Entrei Sem Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo Momento De Aproximar Da Santa Comunhão O Senhor Vem a Nós Na Eucaristia Para Ser O Nosso Alimento Você Aqui No Santuário Que Vai Comungar Pedimos Que Você Comungue Sempre Na Frente Do Ministro E De Um Passo Adiante Para Que Se Irmão A Su Irmã Também Possa Receber A Sagrada Comunhão E Você Rezando Conosco Através Dos Meios De Comunicação Do Santuário Faça Sua Comunhão Espiritual Cantemos Vós 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 Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Me Nada Me Se Me Me Conduzis Cantemos Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada 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 Me Me Faltará Se Me Conduzis Em Verdes Pastagens Me Leva Repousar Em Fortes Bem Tranquilas As Forças Recobrar Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Por Justos Caminhos Meu Deus Vem Me Guiar De Todos Os Perigos Meu Deus Em Me Livrar Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Meu Deus Junto A Mim O Mal Não Temerei Seguro Em Seu Cajado Tranquilo Tranquilo Eu Estarei Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Nada Me Me Faltará Se Me Conduzis Me Preparais A mesa Perante O O Opressor Me Perfumais A fronte Minha taça Transbordou Vós Sois Vós Sois Meu Pastor Meu Pastor Oh Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Por justos Caminhos Meu Deus Vem Me Guiar De Todos Os Perigos Meu Deus Vem Me Livrar Com fé Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Me Faltará Se Me Conduzis Vós Sois Meu Pastor Oh Senhor Nada Nada Me Faltará Se Me Conduzis Senhor É o nosso Pastor Senhor Não deixa Nada Faltar Senhor Nos Conduz Neste Domingo Do Bom Pastor Vamos Pedir Que Ele Envia Muitas Vocações Religiosas E Sacerdotais Para A Igreja E Hoje Rezamos De Modo Especial Pelas Vocações A Exemplo De Bom Pastor E Queremos Rezar Sempre Sobretudo As Vocações Femininas Que As Jovens Possam Acolher O Chamado De Deus E Responder Com Generosidade A Vocação A Vida Religiosa Vamos Cantar Enviai Senhor Muitos Operários Padres E Bispos Religiosos E Religiosas Para A Sua Igreja Cantemos Com fé Com amor Pedindo Ao Senhor Tamece Enviai Enviai Senhor Muitos Operários Para Vossa Messe Pois A Messe É Grande Senhor E Os Operários São Poucos Todos Enviai Enviai Muitos Operários Para Vossa Messe Pois A Messe É Grande Senhor E Os Operários São Pouco Poucos Oremos Velai Com solicitude Ó Bom Pastor Sobre o Vosso Rebanho E Concedei Que Vivam Nos Prados Eternos As Ovelhas Que Remixes Pelo Sangue Do Vosso Filho Que Vive Reina Para Sempre Amém Maria Mãe Das Mães Mãe Das Vocações Queremos Agora Olhar Para Sua Pequena Imagem Aqui No altar Vamos Nos Consagrar Nos Renovando A Nossa Consagração Principalmente Nos Consagrar E Consagrar As Mamães Vamos Rezar Juntos Estendendo As Nossas Mãos A Oração Da Consagração Eu vou Pedir Para Dona Lourdes Vir Aqui Até O altar Ficar Aqui Do Lado Do Filho Padre Neste Dia Tão Especial Domingo Das Mães Tem Uma Música Muito Bonita Do Padre Ronaldo Pelaquim Que Diz Assim Eu Vi Minha Mãe Rezando Aos Pés Da Virgem Maria Era Uma Santa Que O Que A Outra Santa Dizia Cantemos Juntos Eu Vi Minha Mãe Rezando Aos Pés Da Virgem Maria Era Uma Santa Que O Que A O Que Altra Santa Dizia Nos consagremos A Nossa Mãe Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos Méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre Todo O Brasil Eu Embora Indigno De Pertencer Ao Número De Vossos Filhos E Filhas Mas Cheio Do Desejo De Participar Dos Benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado A Vossos Pés Consagro Vos O Meu Entendimento Para Que Sempre Pense No Amor Que Mereceis Consagro Vos A Minha Língua Para Que Sempre Vos Louve E Propague A Vossa Devoção Consagro Vos O Meu Coração Para Que Depois De Deus Vos Ame Sobre Todas As Coisas Recebei-me Oh Rainha Incomparável Vós Que O Cristo Crucificado Deu Nos Por Mãe No Ditoso Número De Vossos Filhos E Filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em Todas As Minhas Necessidades Espirituais E Temporais E Sobretudo Na Hora De Minha Morte Abençoai-me Oh Mãe Celestial Cooperadora E E com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em Minha Fraqueza Afim De Que Servindo-vos Fielmente Nesta Vida Possa Louvar-vos Amar-vos E Dar-vos Graças No Céu Por Toda Eternidade Assim Seja Acenando Para Nossa Senhora Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Antes da Benção Final Você Mamãe Que está Aqui no Santuário Que está Aí com Seu Filho Antes do Padre Dar a Benção Você Mamãe Abençoa O seu Filho Que está Aí Faça O sinalzinho Da cruz Na testinha Do seu Filho Receba Essa Benção De Mãe Essa Benção Que brota Do coração De Deus E Agora O Padre Anderson E Eu Daremos A Benção Final Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Pela Intercessão De Nossa Mãe Aparecida Que Deus Todo Poderoso Nos Abençoe E Nos Guarde Em Nome Do Pai E Do Filho E Do Espírito Santo Amém Na Alegria Do Ressuscitado Vamos Em Paz E Que o Senhor Vos Acompanhe Aleluia Aleluia Graças A Deus Aleluia 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 E Agora Os Nossos Vivas A Senhora Aparecida Mãe Das Mães Viva Senhora Aparecida Viva Rainha E Padroeira Do Brasil Viva Mãe Das Mães Viva Todas As Mães Agora Mais Forte Bem Bonito Viva Jesus Cristo Viva O Ressuscitado Viva Viva Os Romeiros De Nossa Senhora E A Você Que Rezou Conosco Aí Da Sua Casa Deus Lhe Pague Pela Sua Companhia Continue Acompanhando A Nossa Programação Aqui Do Santuário De Aparecida E Dos Mês De Comunicação Cantemos O Nosso Canto Final Andei Por Todos Os Jardins Procurando Uma flor Pra te Ofertar Em Lugar Algum Eu Encontrei A Flor Perfeita Pra te Dar Ninguém Sabia Onde Estava Essa Flor Mimosa Perfeição Ela Se Chama Flor Mamãe Que Só Nasce No Jardim Do Coração Tchau Tchau Tchau